Eu acredito que a vida política não é muito diferente da nossa vida enquanto cidadão. O que a gente espera de um amigo, de um colega, de um parente, que seja uma pessoa ética, que seja uma pessoa que tenha integridade moral, que seja leal. É por essas três coisas que eu acredito que eu não tenha mais muito espaço para permanecer no Partido Democrático. Eu acredito num partido que esteja mais voltado para as grandes discussões sociais e que esteja mais comprometido com a sociedade no que tange aos grandes temas do país. Acredito que o Partido Democrata, nos últimos anos, ele se distanciou desses objetivos, o que torna praticamente impossível continuar militando nesse partido. Mas não estamos mudando nossas convicções, e as convicções são exatamente as mesmas. Acreditar num país mais justo, acreditar em diminuir as diferenças sociais, manter as nossas alianças políticas aqui no estado de São Paulo, com o governador do estado de São Paulo, Geraldo Alckmin, e acreditar que a gente possa construir. Para terminar, eu queria falar uma coisa para você. Os meus filhos sempre me cobraram quando eu entrei na vida pública. É postura diferente das pessoas que trabalham. Eu acredito muito que ao criar, fundar o novo partido, a gente possa trazer a juventude, possa trazer as pessoas liberais, pessoas não comprometidas com o passado, talvez não tão bom da política, e que a gente possa estar inovando na política. É isso que eu acredito. É isso que eu vou estar lutando nos próximos meses. Eu sempre potei a minha vida em cima de princípios éticos, morais, em cima de lealdade com as pessoas, independente de qualquer partido político. A minha vida não muda absolutamente nada. Inclusive, tomo essa decisão para manter o compromisso que eu tive com o eleitor, não só da região do Rio Preto, mas do estado de São Paulo. Não muda absolutamente nada. Os meus princípios são os mesmos. E eu acho importante a gente escolher com quem a gente anda. E é isso que eu estou escolhendo. Eu estou escolhendo quem são os meus companheiros daqui para frente, nessa jornada política que nós vamos estar tendo. Eu aproveito até para estar convidando não só o eleitor de Rio Preto e região, mas a sociedade já está nos apoiando a criar um partido sustentado em princípios, sustentado em padrões éticos, em moralidades. Convide que nos ajude. Nós somos tão críticos ao que nós estamos vendo na política, quando alguém tenta inovar, procurar novos caminhos, a gente tem mais é que pedir o apoio de vocês, para a gente estar inovando junto, procurando os caminhos que vocês peçam.